Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Domingão, dia de vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é muito especial, é sobre o Jão, o nosso cantor favorito aqui do Beltrão Box. Sim pessoal, o Jão está chegando com um álbum novo, o quarto álbum dele, ele já vai lançar um single, dessa vez em parceria com a Anitta. Aliás, é o primeiro single do Jão, o trabalho próprio dele, sendo parceria e nada mais nada menos que a convidada é a maravilhosa Anitta. Fez muito sucesso no ano passado, foi indicada ao Grammy como melhor artista revelação. Então, o primeiro single do novo álbum do Jão, bem, esperamos que seja do novo álbum dele, é em parceria com a Anitta e se chama Pilantra. Pessoal, estou muito ansioso, suado, aqui derretendo o meu quarto, mas obviamente não poderia deixar de gravar este vídeo para vocês. E aliás, moçada, está na hora de eu ir para a cidade que eu trabalho. Eu moro em Goiás, trabalho em Mato Grosso. Estou indo para lá agora, então estou gravando a abertura aqui no meu quarto, nesse cenário que vocês estão acostumados, mas a reação vou gravar no meu outro quarto, lá no Mato Grosso. Então, já deixa um like nesse vídeo, vamos curtir juntinhos, conferir aqui a minha reação de Pilantra, o novo single do Jão, em parceria com a Anitta. E aliás, se você está chegando agora no canal, muito bem-vindo, eu sou o Márcio Beltrão, como eu falei, e eu adoro, adoro o Jão. Já conheci pessoalmente, inclusive, foi um momento inesquecível da minha vida, está aparecendo aqui ao lado a minha foto com ele. Eu tenho muitos produtos do Jão também, já fiz unboxing aqui no canal, como por exemplo, até tirar um pelinho aqui, deste box especial do nosso maravilhoso cantor favorito, o Jão. Sim pessoal, sou um lobinho. Então vamos conferir a minha reação do novo trabalho dele, ok? E bem-vindos a mais um vídeo do Jão, nosso cantor favoritaço. Aqui a minha reação de Pilantra, no nosso maravilhoso canal também, Beltrão Box. Oh, começou pessoal, aqui do meu quarto, no Mato Grosso. Uma pegada bem meninos e meninas. Uau! Olha a ponte! Uh! Olá João! Que voz sexy é essa pessoal? Nossa, muito sexy! Anitta! Uh! Me chama de Larissa! Olha ela acompanhando ele na ponte. O que? Uh! Sua boca! Já aprendi, ó! Eu quero te dizer Uau! Sentado em música do Jão! Como assim? Ah, olha aqui! Arrepiado! Uh! Vamos lá, Jão! Aqui no meu quarto, ó! Beija a tua boca! Vamos lá! Gente, já com vontade de escutar de novo. Muito, muito gostosa! Uau! Meus amigos, estou aqui sem palavras. Muito gostosa a música. Bem acelerada. Com algumas palavras que o Jão não utiliza nas músicas dele, como sentada. Inclusive, em alguns momentos, achei a voz da Anitta bem parecida com a da Luisa Sonsa. Se bem que elas têm um timbre bem parecido mesmo. Mas gostei muito. Os trechos do Jão, os versos iniciais, lembram bastante ali a harmonia, a sonoridade de Meninos e Meninas, a forma que ele canta. E eu gostei muito. Super pop! Eu fiquei com medo, talvez, de ter pegado um pouco funk, aproximando mais da Anitta e distanciando do Jão. Só que não. Distanciando do Jão. Só que não. Música é excelente em relação ao meu gosto musical. Acho que de vocês também. Espero que curtem músicas pop do Jão. Tem tudo para ser um grande hit. Adorei! Agora vou ver o vídeo. No Fantástico. A capa do single está aparecendo aqui ao lado. Belíssima. Muito, muito bacana. Uma verdadeira arte. Com imagens ali dos dois. Com esse sangue. Muito, muito show. Nota 10. Há muito tempo eu ficava empolgado com a música. Obviamente sou fã do Jão. Sou suspeito, mas adorei demais. Estou aqui já com vontade de terminar o vídeo para dar play, escutar de novo, de novo, de novo. Vou passar o domingão aqui à noite escutando. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixa um like no vídeo. Um beijão e tchau, tchau, pessoal. Senta em mim. Uh! Um beijão e tchau, tchau, tchau.